Olá, todo mundo! Hoje eu venho com uma resenha do Seda Recarga Natural Pureza Refrescante. Como vocês podem ver, eu mudei o fundo dos meus vídeos. A parede agora é branca. Eu tava muito incomodada com aquela parede vermelha, porque eu achei que os vídeos estavam ficando escuros. E por mais que eu melhorasse a iluminação, eu não conseguia, assim, uma iluminação boa e ainda ficava escuro. Então eu deduzi que era a parede vermelha, né? Que era a parede que ficava aqui no fundo. E tava ruim. E resolvi tentar fazer o teste e parece que melhorou bastante. Então vai ficar desse jeitinho aqui agora nos vídeos. Vocês ainda vão ver alguns vídeos com a parede vermelha. Como eu estou na reta final da gravidez, eu estou gravando vários vídeos. E, assim, pra não deixar o canal sem vídeos quando eu tiver de resguardo, estou, assim, intercalando, assim, não colocando, assim, tipo assim, uma atrás do outro. Mas estou intercalando com outros vídeos mais recentes pra ficar intercalado, pra ficar variado, né, o conteúdo do canal. Então pode ser que vocês vejam a parede branca, pode ser que vocês vejam a parede vermelha, mas atualmente ela tá, assim, branca. E vai ficar branca. Então vamos lá pra resenha do shampoo. Modo de usar do shampoo. Aplique nos cabelos molhados, massageando suavemente. Enche o ar para melhores resultados. Repita a operação. E use a linha completa seda, recarga natural, pureza, refrescante. O que o produto promete? O shampoo seda, tal, natural, pureza, refrescante, remove todos os resíduos e purifica os fios, deixando a sensação de frescor por mais tempo. Possui extratos naturais cítricos e chá verde. E ativos adstringentes que limpam os fios e ajudam a controlar a produção da oleosidade excessiva do couro cabeludo. Ele é indicado para cabelos oleosos. Eu, assim, eu nunca dei muito certo com os shampoos na seda. Eu já usei alguns. E, assim, antigamente. E não dava certo no meu cabelo de jeito nenhum. Não limpava. Não dava certo. Mas eu comprei esse daqui pro meu marido. E resolvi testar juntamente com ele. Ele resolveu usar juntamente com ele. E gostei desse shampoo, gente. Ele, como eu disse, ele é indicado para cabelos oleosos. Possui extratos cítricos e chá verde em sua composição. Ele tem um cheirinho cítrico, eu acho. E limpa bem o cabelo. O cheirinho... Bom, eu gostei muito do cheiro dele, gente. Eu senti, assim, que ele tem quase o efeito de um shampoo antirresíduo. Mas ele é bem menos agressivo. Ele limpa bem os fios. Mas é bem menos agressivo que um shampoo antirresíduo. Eu creio que quem faz progressiva ou outras coisas assim no cabelo pode usar esse shampoo. Já que ele é um shampoo apenas transparente. Ele não é um shampoo antirresíduo. Como eu falei, ele é transparente. Não é tão líquido. Ele parece quase um gel. Ele não é tão líquido. Ai, gente, eu amei esse cheiro desse shampoo. Esse vidro aqui, ele possui 350ml. Vocês podem ver aí o vidro. É grandinho. Transparente. Então, aqui você vê o produto. O produto foi contato com o meu dinheiro. Ele custou 5,50. Lembrando que deu certo pra mim, deu certo pro meu cabelo e pro cabelo do meu marido. Pode não dar certo pra algumas pessoas. Eu estou dando a minha opinião sincera sobre o produtinho aqui. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa eu estar sem meio afegante. Mas como eu disse, eu estou no final da gravidez. E fica faltando ar. Então, assim, fica com coisa assim que eu estou cansada. Sendo que eu estou sentada sem fazer nada. Mas então é isso. Se você gostou, dê um joinha. Se inscreve aqui no canal pra receber novos vídeos. Não me agente comenta aqui embaixo. Milhares de beijos. E até o próximo vídeo.